Ó, máquina nova, aí sim, hein? A outra ali que ela usava, hein? Ó! Quantos anos tem essa máquina, hein, mãe? Dez anos. Dez anos. É do casamento, praticamente. Não, quando a gente casou não tinha máquina de lavar. Tinha também, compramos uns dois anos depois. Eu lembro que eu comprei essa máquina aqui, que eu trabalhei, porque assim, ó. A vida inteira o pessoal fala, é, motoque é boizão, compra os bagulho à vista. Mano, eu tenho nome sujo, eu sempre comprei os bagulho à vista. Quando eu compro parcelado é porque alguém parcela no bigode pra mim, filho. Mas, ó, fala lá pra você, fala lá pra vocês, hein? Não tem, comprei. Eu trabalhava na Véu, acho que eu trabalhei, juntei, peguei um mês que foi bom de trampo lá, juntei. Comprei essa máquina aqui, tem dez anos. O vidro dela estourou sozinho. Tava lá do nada, lá, deu um potergeist lá, o vidro dela estourou sozinho. Acho que foi, é estática, né? Aí hoje, depois de dez anos, comprei uma máquina nova aí, ó. Graças a Deus. Trabalhe como entregador no aplicativo Uber Eats. Use o meu código para se cadastrar na plataforma. Link na descrição. Em São Paulo, baixe o aplicativo Motop e encontre vários cupons de descontos nas motopeças, bolsões e muito mais. Disponível na Play Store e na Apple Store. Link na descrição. Salve, rapaz, da hora, da hora, não, salve para os caras aí, mano. Só salvinho que fala, rapaz. Daquele naipão. Ô, então, mano, está ligado na Vale, mano, na quebrada ali hoje, está ligado? Gravar um vídeo zaço perreco, monstro. Ela vai chegar lá para comprar o iPhone de motoboy. Bom, só que foi na primeira vez que eu peguei recebido. Mano, deixa eu contar o bagulho para vocês, mano. Deixa eu contar a história para vocês. Eu tenho um iPhone XS Max, está ligado? É esse cara aqui, ó. Eu tenho esse bichão aqui, ó. Está ligado? Mano, o dia que eu comprei ele, eu não filmei, mas eu fiquei, eu estava de motoboy de Califórnia, está ligado? Eu estava de Califórnia com a bag nas costas. Eu tinha ido no Correio, eu tive no Choco Morumbi. Aí eu fui ver os preços do iPhone, eu dei uma pechinchada numa loja ali. Mas antes de eu dar essa pechinchada, o que aconteceu? Eu entrei de motoboy, pá. Mano, eu fiquei umas meia hora, ninguém veio em mim, mano. Ninguém veio, mano. Depois de uma meia hora que veio uma mina lá, que ela nem estava na cena, está ligado? Acho que ela estava jantando. Aí ela veio em mim e me atendeu mó bem, mano. E eu comprei o iPhone com ela, está ligado? E comprei a vista, porque eu juntei o dinheiro para comprar essa porra a vista, caralho. Ok? Porque o nome está sujo. Então vocês já entenderam o que nós estamos indo fazer, né? Está indo uns dois de motoboy comprar um iPhone X para mim dessa vez agora. É, agora ele vai comprar o dinheiro. Dessa vez, ó. A vista também. A vista. Vou pegar no cash. É outro com o nome sujo também. Não parcela nada. Tem que juntar. Quando o cara paga a vista, o nome é sujo. O nome é sujo, o dinheiro ele comprou. Deixa eu olhar o outro. Então, rapaziada. Então, rapaziada, estamos indo lá comprar a vista. Mais um iPhone, porque o nome é sujo, mano. A lei dela do nome sujo. Você entrou o visor para os caras. Mano, ó, o motor que não está enxergando. Vai enxergar o quê aí, amigo? Eu tenho que abaixar o vidro toda vez para conseguir. Vai enxergar, amor. Agora você vai. Pode levantar o vidro? Vocês imaginam, rapaziada. Fica aí para vocês verem esse perreco. Deixa o like. Se inscreve no canal aí. Seja bem-vindo se você chegou agora. E fica aí, mano. Que nós vamos meter os Califórnia. As bag. Nós está com mochila dentro do carro. Dois capacetes. E, mano, espero que a gente esteja bem atendido ou mal atendido. Não sei qual vai ser. Nós vai chegar no maior resenha. Nós vai chegar perrecando já. Nós vai chegar perrecando. Vocês vão acompanhar todos pela câmera aqui. Bem maluqueiro. Assiste aí. Assiste aí que, mano, é resenha demais. Bem maluqueiro. Vai estar tocando racionais na hora. É. Passear no parque. Então é isso, rapaziada. Acompanha aí. Já já nós estamos chegando no estacionamento do shopping. E filmamos mais para vocês. Ui! Vamos ver se quem acredita, né? Mano. Vai, rapaziada. Acho que não. Vai, o capacete dele. Ah, vem com o mesmo. Eu tenho moto na bolha para andar no carro. Ai, eu não tenho. É pior que eu tenho um. Eu tenho um ProTorque, velho. Nossa, o ProTorque. Eu tenho um ProTorque. Eu devia ter vindo com ele, mano. Um ProTorque aberto. E aí, tá pique motobando? Tá. Você vai ser expulso da loja com essa cara. Qual será a reação? Qual será a reação? Vamos ver, né? Mano, eu vou esconder minha câmera aqui, assim. Ó, dentro do capacete. Eu pensei no capacete. Aqui, ó. Vive sim. Eu acho que vivi sim, quer ver? Deixa eu analisar as imagens aqui. Vive. Deixar aqui, assim. Mano, já está muito. Vamos ver como é que vai ser. Ah, vamos dar uma perrecada aqui fora aqui. Mete o louco. Tipo olhando os bagulhos, tá ligado? As vitrines. Ah, vamos lá, velho. É. Tá claro, não. Não vai na loja nada a ver, tá ligado? Pra ele achar que não tem nada a ver. Ah, qualquer porra aqui, ó. Essa loja aqui do lado, aqui, ó. Só pra ver os vinhos. Olha lá, o verdadeiro vinho manja entrou pra dentro. Sim. Bem aleatório mesmo, ver os vinhos aqui, ó. Vem ver os vinhos aqui, ó. Não é de louco. Daqui a pouco o segurança vai falar, e aí, mano? Vocês estão falando. Olha, você vai comprar vinho, mano? Você está loucão? Tá ligado. Olha a loja no Dallacoste. Entrar lá só pra olhar e sair fora. Só pra olhar e sair fora. Aviso o dono Dallacoste que não está a melhorar. Sim, 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 sim. Você está filmando aí? Eu filmando. O cara viu nós vindo e ele entrou. Entrou. Olha a camiseta louca, rapaziada. Essa é monstra, hein? É, é de São Paulo, cara. E essa aqui, Juventus? É louca, Juventus. Eu não gosto de futebol, em particular, assim, mas tem camiseta de time que eu acho da hora. Eu vejo que você usa camiseta de time, mas é tudo da Europa. Eu não sei quem é. E aí eu estou nas costas inscrito. Foda-se. Que time que é? Eu olho na camiseta e falo, não, é bonito, eu quero. Cara, essa é a hora. Essa é a hora, vai. Tipo, entra desbaratinar. Né? Tocou o que aí pra você? Sei lá. E esse Huawei, você é a que vive? Não, é o Xiaomi. Xiaomi é vida, fi. Tocou alguma coisa pra você aí? Não. Tocou nada pra você? Não. Deixa eu ver. Hoje está fraco, mano. Esse é o Huawei. Nunca vi na foto. Nunca nem vi. Nunca nem vi mais feio. É, parece que o meu aqui, o Mi 9. Não, a capinha eu comprei lá na 25 de março. Ai, sim. Tem lugar melhor. Bora então. A gente já vai cagar pra nós. Hum? Não cagar pra nós. Não faz isso. Ah, não sei. Aqui tem um valor. Aqui eu acho que tem a Samsung. Imagina um computadorzão desse aqui. Ai, eu comprei um Kugu. Ele me fez as esquemas. Quem? Kugu. O FC6? Será que eu diria que... Só pra ele aparecer ou que... Ah, não, não é ele não. Mas é a longa. Hoje eu tô... Olha o teu historialzinho. Ah, rapaz. Hoje eu tô difícil, velho. A mulher tá aqui no vídeo, ó. Eu nem quero, é brincadeira, velho. E aí? O cara mostrou, não disse que, mano. Vamos aí. A morena desce. Põe pra mim dar um beijo, ó. Subi pro vídeo, ó. Hoje eu tô difícil, ó. Bebe. Bebe. É aquele último lá. Entendeu? Boa noite. Tudo jóia. Hã? A minha GoPro. A minha GoPro hoje não tá no capacete, não. Hã? É o último de lá. É o... É isso aí. XS Max a partir de 7,580. Bem pouquinho, cara. Bem pouquinho, cara. E aí? Ele não levanta nada, ó. Só abaixa. O quê? Não levanta nada. É assim, ó. O rapazê do meu. Entendeu? Aí aqui você entra na configuração dele. Aqui e tal. Aqui, eu comprei com aquela mina que me falou. Perguntou da GoPro. Ela perguntou da GoPro que a gente não conhecia. E aí? Chama ela, então. Chama ela? Chama ela. Chama ela. Cadê ela? Ela tá atendendo outra moça ali. Ela não ficou. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu, né? Então, da outra vez ela conseguiu, né? Bem. Cara, bem. Tem que ver como é que vai ter a conversa agora, né? Aí se quiser abrir aqui, ó. Você abre assim. Já gravaram um. Já gravaram um vídeo aí, vamos ver. Uma foto. Aí se você quiser passar de um aplicativo pro outro, você passa assim, ó. Pro lado. Que chique. Uma foto. Tira a selfie aí. E aí? Você lá é bom, hein, mano. Quando outra pessoa vir olhar a foto, vai olhar dois perrecos, né? Que é isso doido aí? Vim trazer meu amigo pra comprar com você. Vim trazer meu amigo pra comprar com você. É sério. É sério mesmo. É sério, mas hoje eu não. Ele vem aqui assim, despretencioso. Ah, eu quero ver. Ah, tá bom. Quero isso. Quanto dá pra ver com você que você me atendeu bem, viu? É, ainda passou uma temporada comigo aqui. Deixa eu dar uma melhoradinha. É o Marcos, né? Quanto dá pra ver com você que você me atendeu bem, viu? Dá pra dar uma melhoradinha? Com restrição ao sistema. Com restrição ao sistema significa... A vista, parcelado. A vista? A possibilidade, né? Número. Não posso contar uma coisa vazia? Pode. A gente só comprou pra você que isso é legal, viu? Ah, porque... Os caras nem saem daqui de cima do celular... Eu queria socar, mas já é. Os caras nem por isso. Por usado em cima aí, você quer atender os caras não saem. Eu tava falando pro meu colega aqui, o gerente tá em cima, o negócio não sai nem dos clientes. Eu vou te contar, mano, que os caras zoados aqui. Se você não estivesse aqui, nós iria ser atendido, não. É... É... Não, o gerente. É o gerente, cara, pelo jeito? O gerente. O pior de todos. Encostado. Quase engoli no celular com a bunda. Ai, gente, desculpa. Mas tem que ter convido. Porque olha como o pessoal tá em cima da banca, os clientes querem... O cara tá apontando que quer ver aquele. Independente, se vai comprar ou não, gente. Pelo amor de Deus, não é confiante estourada aqui. Não é banco? Não é. E eles brigam com a gente, tá tudo com isso. E aí? O cara até conhece. E esse cara, você conhece ele? Não, ainda não. Você não conhece ele, não? Nem queira. Nem queira. Não tá perdendo nada. Tá perdendo nada, viu? Ai, ai. Esse aí é o Eder Grau. Vou acompanhar lá no Instagram. Dá uma olhada lá. Eu vou deixar ele marcado no Store, você segue ele. Tá. A Cã também. É esse aí, esse chá. O que? Esse é o cara mais perrecoido daqui. Eu não. Chá bozão. Você é doido. A câmera não faz de novo. Ele tá tudo. Ele foi passar o cartão, olha. Coitado. Eu filmei a senha dele pra eu saber, né? É. É. É, é lógico. Tem que ver o que ele quer fazer. Muito tempo aí. Pois é. E aí, tá feliz agora? Tá felizão? Meu coração tá demais. Agora viveu, né? Aí, ó. Vamos embora. Tchau, colega. Tchau, gente. Valeu, brigadão. Tchau. O próximo iPhone vai vir comprar com ela de novo. Vai vir comprar com ela de novo. Porque é só de cima da mesa. Agora pra nós ir embora tem que subir lá. Nós tá no... Não, mas ela foi bem por aqui, né? Vai morrer pelo mesmo caminho ou vai sair cortando? É, fodeu. E aí, trezento, e aí, trinta e um, dois. E aí, trinta e dois, trinta e três. Tipo, um lugarzinho. Tá acreditando que eu tô com o iPhone. Tá com o iPhone na mão e perdeu o carro no estacionamento. Perdeu o carro no estacionamento. Perdeu o carro no estacionamento. Perdi outro. Tipo, nós estamos parados no comando agora e perdeu o carro. Vou botar a pé. Agora você vai botar de um. Tô, tô voltando a pé, mas tem o iPhone. O iPhone XS Max. Desculpa aí. Agora falando aí. Falando sério. Os caras cagaram. Os caras cagaram. Os caras cagaram. O cara tava sentado em cima da porra do iPhone. E não saiu pra nós olhar, tio. Teve que pedir pra mulher chamar. Teve que... Nossa, mano. Eu não posso dar uma olhada aqui. A mulher. Moça. Moça. Dá pra vocês saírem daí. O gerente, rapaziada. Não era nenhum pessoal aleatório. Não era um dos vendedores. Era o gerente. O gerente. Que tava fazendo cagada. O rabo em cima do iPhone. E nós só queríamos chegar perto dele. Mano. Só queria ver se ele é bonito mesmo. Ser tudo isso. Tocá-lo assim e falar. Meu Deus, é ele. E isso o cara quer deixar a tua vida. O Steve Jobs deve estar se remoendo no caixão agora, velho. Mano, esses lixos compraram. Não era pra qualquer um. É. Os caras conseguiu. Os caras conseguiu. O favelado tá conseguindo as coisas. A favela venceu, velho. Já venceu. Já era poucas. Porque ele não é pão. Ó. Até com dó de abrir ele. Caralho. Hoje eu não durmo. Você vai mexer nele até ele descarregar umas três? Já dá. Já dá. Porque ele dá tomada. Já dá tomada. Eu vou dormir tarde. Vou acordar a cita pra mexer no celular. Caralho. E rápido. Eu comprei o meu nessa mesma loja, mano. Foi pior no dia que eu vim, velho. Foi pior. Mano, ficou uma meia hora. Ninguém vem em mim, mano. Nenhum daqueles caras ali vem em mim, velho. Nenhum. E eu não queria gravar porque, assim, eu não queria. Eu tava passando por uma fase que tinha muito hater, velho. Os caras tão... Mano, agora deu uma diminuída. Deu uma diminuídazinha. Sumiram um pouco. Mas na época, porra. Mano, se eu comprasse um quilo de carne moída, velho. E os caras já falavam que eu tava rico. Você comprou um churrasco em greve, dois pontos. Mano, comprou uma cartela com 30 ovos, você tá rico. Tá, é? Tá rico. Mano, é aquilo que eu falo. Aí eu comprei o bagulho e não contei pra ninguém, mano. Mas foi trampo, viu? Vocês veem o tanto que nós trampamos aí, tio. Quem acompanha nós... Quem acompanha nós, de verdade mesmo, sabe que nós trampamos pra caralho, tio. É por isso que estamos conquistando as coisas, graças a Deus. É isso aí. Certo. Obrigado, até o próximo vídeo. Fui.